Olá, meu nome é Rodrigo Martins, sou bolsista de Pibit Ufma, orientada pela professora Cláudia Quintino. Meu projeto intitulou-se Desenvolvimento de Microemulsão Carrapaticida à base do óleo essencial de Pects para fendoculada no controle do carrapato e hipcephalus micrócolos. A espécie é encontrada em regiões tropicais e subtropicais, é uma boa fonte de óleo essencial, o que proporciona uma formulação de microemulsões objetiva na conservação dos compostos ativos do óleo. E posteriormente, a realização de testes biológicos frente ao carrapato. Os objetivos consistem em desenvolver uma formulação carrapaticida utilizando o óleo essencial de Pects para o controle de populações existentes do carrapato e do século micrócolos. Em seguida, extrair e identificar os constituintes químicos do óleo essencial, avaliar a toxicidade e desenvolver e caracterizar uma formulação emocionada a partir do óleo e avaliar a atividade carrapaticida da formulação frente a uma cepa resistente do R micrócolos. A metodologia consiste na coleta na planta e extração do óleo essencial, seguida por uma análise química do mesmo, posteriormente feita uma coleta e cultivo de fêmeas de R micrócolos, seguido por uma preparação dentro de uma formulação, na proporção 7 de óleo, 3 de sulfactante e 1 de água, seguido por uma adição do óleo essencial à constatação de 20% na fase oleosa, e, finalmente, a realização de testes biológicos da formulação. Os resultados obtidos na caracterização química, identificamos o composto citral, dividido pelos exômeros geronial e neural, seguido do composto afropineno e delimoneno. Observa-se, através do comportamento gráfico, que as micro-mustrões protegeram os compostos voláteis do óleo essencial, pois visualiza-se o aumento das áreas de pico da micro-mustrões em relação ao óleo essencial. Os resultados obtidos no teste de imersão lavar, podemos observar que na amostra do óleo de pectis, a constatação de 20%, obtivemos uma mortalidade de 22,56%, enquanto que na amostra da micro-mustrões a mesma concentração, obtivemos uma mortalidade de 100% das larvas. Assim concluímos que obtivemos êxito na extração do óleo essencial e parâmetros químicos semelhantes ao óleo de pectis na literatura. Obtivemos uma formulação bem sucedida da micro-mustrões, a concentração de 20% do óleo essencial, a proporção 7,3,1, e a atividade garrapada ser em amostros eficaz, com inibição de 100% para a micro-mustrões e 22,6% para o óleo essencial. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Obrigado.